Comissão de Direitos Humanos, da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Deputados presentes, registramos e agradecemos a presença presencial da deputada Beatriz Serqueira, também da deputada Marquinhos Lemos, que está remotamente, e da deputada Leninha. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei de número 2316-2020, no segundo turno, para o qual designa a relatora a deputada Leninha. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei de número 2316-2020, que altera a lei 14.170, de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa, em virtude de sua orientação sexual. A autora é o deputado André Quintão, do PT. Indago a relatora se está em condições de emitir seu parecer. Deputada Leninha. A câmara... Está falhando? Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, deputada. Então, posso começar? Sim, em condições de ler o parecer, com a palavra a senhora. Relatório de um parecer do CIPAR, o segundo turno, do projeto de lei número 2316-2020. Só um minutinho, por favor, que eu vou me deslocar aqui. Obrigada. Deputada? Ela está conectada ainda, deputada Leninha? Aguardamos a deputada. Estão me ouvindo, senhora, novamente. Ok, o projeto 6, é isso? Isso, a leitura do parecer do projeto de lei do deputado André Quintão, do projeto 2316-2020. Ok, então, continuidade. De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe altera a lei nº 170-2002 e determina sanções à pessoa jurídica que é discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta comissão para receber o segundo turno, nos termos do artigo 102-5, combinado com o artigo 189 do regimento interno. O projeto de lei exame pretende promover modificações na lei nº 1470-15-2002, a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual, alterando sua emenda e parte dos seus dispositivos. O objetivo é, de modo geral, realizar adequações terminológicas, incrementar a promoção e defesa de direitos no tocante à orientação sexual, identidade e expressão de gênero, bem como refinar os procedimentos já previstos na referida lei para apuração de denúncias e a punição dos autores dos atos discriminatórios. Na fase de discussão do projeto do primeiro turno, foi apresentada no plenário a emenda nº 1, que pretendia suprimir o artigo 3º da proposição original, dispositivo que altera o capítulo do artigo 2º da lei nº 1470-2002. Essa emenda foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos para receber parecer o qual opinou pela rejeição da emenda por considerá-la inapropriada, haja visto o escopo do projeto de lei nº 2.316-2020. Por fim, na votação do primeiro turno, o plenário aprovou a proposta na forma do substitutivo nº 2, e rejeitou a emenda nº 1. As considerações expostas evidenciaram que a proposição em análise é iniciativa retinente, inexistindo, pois, óbvices, a sua aprovação pelo que merece receber apoio também para o segundo turno. Precisa ler o substitutivo não, né, presidenta? Tem que ler, a senhora pode fazer a escolha de talvez ler as conclusões, mas precisa ler. Ok, tá certo. Deputada, a orientação da assessoria da casa é que a senhora pode fazer leitura de trechos, porque o relatório é grande, né, o substitutivo é grande. Não, eu li trechos, eu já tô, eu já tô lendo alternando, tô lendo as partes conclusivas, isso, só trecho. Obrigada, desculpa. Ok? Valeu, isso. Bom, em vista do aduzido, somos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 2316 de 2020, na forma do substitutivo nº 1, a seguir, redigido ao vencido ao primeiro turno. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, artigo 1º da Lei nº 1470, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, o poder executivo imporá, no limite de sua competência, sanção à pessoa jurídica que, por ato de seu proprietário, dirigente, discrimine ou coaja pessoa ou atente contra os seus direitos, em sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero. No parágrafo único, o procedimento apuratório da denúncia referente ao ato previsto neste artigo será instaurado e observado o disposto no inciso primeiro do artigo quarto de ofício ou mediante provocação, primeiro, da vítima, segundo, da representação da entidade de proteção de direitos humanos e de promoção da cidadania LGBTQI+, terceiro, de representantes de órgãos de controle de participação social, quarto, de representantes de programas e serviços de recebimento de denúncias, quinto, de terceiros interessados, na forma do artigo 39º, a da Constituição Federal. Artigo terceiro também, o inciso segundo capítulo do artigo 3 da lei 1470 de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. multa no valor de 850 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, o FENGES, e 45 mil, o FENGES. Fica acrescentado ao artigo quarto da lei, a seguir, passando o parágrafo único, a vigorar como inciso primeiro. primeiro, fica assegurada também a composição de Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a participação de uma representação das entidades civis legalmente reconhecidas, voltadas para a defesa do direito à liberdade de orientação sexual, da identidade de gênero e de expressão de gênero. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da administração pública estadual, um centro de referência voltado para a defesa de direitos à liberdade de orientação sexual, de identidade de gênero e de expressão de gênero, que contará com os recursos do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos. A emenda da lei 1470 passa a ser determinada a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. O artigo sétimo, essa lei entrevegou na data da sua publicação. Este é o parecer, presidenta? Acabou? Em discussão, parecer? Encerra a discussão. Em votação, parecer? Como vota a deputada, o deputado Marquinhos Lemos? Seu microfone, deputado. Voto sim, senhor presidente. Como vota eu, deputada Andréia, voto sim. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Obrigada. Deputada Leninha e deputado Marquinhos. Nós iremos fazer, vamos ouvir uma oitiva agora e vamos deixar os requerimentos para serem aprovados no final, porque a gente junta com os requerimentos de comissão, mas também requerimentos que estão associados a relatório de visita técnicas e os encaminhamentos dessa oitiva. Vamos fazer os relatórios depois da oitiva. É mesmo. É de última hora. Então, temos que ver os relatórios. Na hora que a senhora vai anunciar, já anunciou a fase. Só trazendo uma nova informação, deputado Leninha, deputado Marquinhos, eu preciso que vocês aguardem até o final para a gente aprovar os nossos requerimentos. Segundo a orientação da casa, agora eu vou fazer a leitura do parecer das visitas técnicas. Logo depois dos dois relatórios que eu vou ler, vamos ouvir o senhor Paulo Vitor e logo depois aprovar os requerimentos junto com o encaminhamento que iremos dar a partir da oitiva do senhor Paulo. Relatório de visita técnica da Comissão de Direitos Humanos na ocupação Carolina Maria de Jesus em Belo Horizonte. Quer se dá para só a conclusão? Fizemos uma visita atendendo o requerimento de autoria da deputada Andréia de Jesus da Comissão de Direitos Humanos no dia 5 de agosto de 2021, a ocupação Carolina Maria de Jesus na rua Rio de Janeiro 109, no centro de Belo Horizonte, para verificar as possíveis violações de direitos humanos, a moradia e a dignidade das famílias da ocupação. Participando da visita, eu, deputada Andréia de Jesus, e a deputada Beatriz Serqueira, acompanhados de Maria Luísa Nilmário Ramos, Tatiane, Ana Luzia, moradores da ocupação, e Poliana Souza Pereira, Inácio e Léo Péricles, coordenadores do movimento de luta dos bairros, vilas e favelas MLB. Ao final da visita, a deputada Andréia de Jesus e a deputada Beatriz Serqueira reforçaram o apoio e a disponibilidade da Comissão de Direitos Humanos ao movimento, ressaltando que entendiam serem legítimas demandas apresentadas pela família, pela ocupação Carolina Maria de Jesus, quanto à permanência naquele prédio e o impedimento de ação de despejo atualmente em curso. Como desdobramento da visita, a presidenta da Comissão de Direitos Humanos informou que encaminhará a cópia desse relatório à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas, rurais, e à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, COAB. Esse é o relatório. Agora eu vou fazer a leitura do segundo relatório. Esse relatório é da visita técnica da Comissão de Direitos Humanos ao presídio, inspetor José Martim Drummond, em Ribeirão das Neves, atenderam o requerimento dessa comissão, de número 9.521, de autoria da deputada Andréia de Jesus, visitamos no dia 18 de agosto de 2001 o presídio... 2021, o presídio inspetor José Maria Drummond no município de Ribeirão das Neves, com a finalidade de verificar as condições dessa unidade prisional e as possíveis violações de direitos humanos. A deputada autora do requerimento e presidenta da comissão realizou a visita com a participação do senhor Márcio Soares Braulio, César de Oliveira, Reinaldo Santos, respectivamente diretor-geral, diretor adjunto, diretor de segurança do presídio, Elvis Fabiano Gomes da Silva, diretor regional da segunda regional integrada da segurança pública, RISP, e assessor Cláudio Bambira, o senhor Fernando Nogueira Martins Júnior, advogado e professor da Universidade Federal de Lavras, fundador da Clínica de Direitos Humanos dessa instituição, e Maria de Luzes de Oliveira, da Pastoral Carcerária em Ribeirão das Neves, ambos representando a sociedade civil. Como desdobramento da visita, a presidenta de Comissão de Direitos Humanos informou que fará encaminhamentos por meio de ofícios pedidos diretamente do gabinete parlamentar e que pretende retornar ao presídio ao fim de monitorar o processo de vacinação contra o COVID-19 e a realização de mutirão jurídico previsto para outubro ou novembro desse ano. Além disso, outros encaminhamentos decorrem da visita mediante requerimento com os seguintes pedidos. Pedido de providência à Defensoria Pública e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a realização de mutirão carcerário no presídio Espetor José Martim Drummond no município de Ribeirão das Neves, tendo em vista os relatos de encarceramento irregular e superlotação na unidade. Providência à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, para a realização por parte da Diretoria de Articulação e Atendimento Jurídico do Departamento Penitenciário de mutirão carcerário em caráter prioritário no presídio Espetor José Martim Drummond no município de Ribeirão das Neves, tendo em vista os relatos de encarceramento irregular e superlotação na unidade. Providências à SEJUSP, Secretaria de Estado de Saúde, e à Secretaria de Estado de Saúde, para no escopo de suas respectivas competências, consoante à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e de Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que assegurem assistência médica integral aos indivíduos privados de liberdade do presídio Espetor José Martim Drummond, no município de Ribeirão das Neves, incluindo a oferta de atendimento e de medicamento, a transferência para o hospital de custódia e o tratamento psiquiátrico dos acautelados, a chamada ala forte, e, sobretudo, a imunização contra o COVID-19 em caráter de urgência. Providência à SEJUSP e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão para, no escopo de suas respectivas competências, revisarem e complementarem a composição de kits entregues aos indivíduos privados de liberdade, no presídio Espetor José Martim Drummond, no município de Ribeirão das Neves, de modo a satisfazer as necessidades de higiene mensais básicas das pessoas, bem como providenciar, em caráter de urgência, a instalação da segunda caixa d'água na unidade prisional, de modo a atender à demanda de consumo de água a toda a população ali encarcerada, em condições sanitárias minimamente satisfatórias. Também pedi de providência à Controladoria Geral do Estado para acompanhar, junto ao núcleo de correção administrativa, no CAD, todas as apurações sobre denúncias e maus-tratos supostamente praticadas por policiais penais, lotadas no presídio Espetor José Martim Drummond, no município de Ribeirão das Neves, de modo a assegurar a sua devida condição a participar de investigações preliminares do cartório de apuração daquela unidade prisional, considerando, inclusive, a possibilidade oitiva pela NUCAD, do denunciante e dos IPLs que possam testemunhar sobre o fato, haja vista dificuldade de constituição de prova nesses casos. Envie de cópia desse relatório à Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e providências para que sejam tomadas medidas cabíveis em face das violações aos direitos individuais dos privados de liberdade no presídio Drummond, em Ribeirão das Neves, conforme verificado durante a visita em essa unidade prisional realizada no dia 18 de agosto de 2021. Em votação, parece... Ah, o quê? Alguém deseja propor retificação? Declaro aprovado. A presidência destina-se à terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte cidadão. Sr. Paulo Vitor, técnico, assistente da Polícia Civil de Minas Gerais e assessor jurídico do CIAPOL. Sr. Paulo, o senhor me ouve? Boa tarde, ouço. O senhor tem dez minutos para a sua oitiva. Ok, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade à deputada Leninha por conseguir esse espaço e a todos os deputados que compõem a Comissão de Direitos Humanos, importante comissão dessa Casa Legislativa. e também cumprimentar os nobres colegas administrativos que tenho certeza que estão acompanhando também pela internet. Srs. deputados, venho aqui hoje trazer uma pauta que nem todo mundo tem conhecimento dela, que é a categoria dos servidores administrativos da Polícia Civil. São uma categoria composta de mais de dois mil servidores, que hoje na atividade são cerca de mil e seiscentos servidores, e que prestam serviço nos mais diversos ramos da estrutura da Polícia Civil. Recentemente, está em andamento na Assembleia um projeto de lei encaminhado pelo governo que pretende desvincular o DETRAN da estrutura da Polícia Civil. Nós não entraremos nesse mérito se deve ou não se retirar o DETRAN. Quem é competente para fazer essa análise são os senhores deputados, o senhor governador e o povo. O que a gente solicita é que os deputados tenham uma sensibilidade ao analisar o projeto, porque dentro do pacote existe uma previsão de extinguir e transformar mais de dois mil cargos desses servidores administrativos, o que representa um enorme retrocesso, não só para a instituição que vai perder esses servidores, mas para a sociedade que vai deixar de ter essa mão de obra extremamente qualificada, porque nós estamos falando de servidores que possuem a qualificação nos mais diversos ramos da ciência, desde medicina, a odontologia, a nutrição, fisioterapeuta, psicólogos, assistentes sociais, enfim, é uma mão de obra extremamente qualificada qualificada que presta serviço às mulheres vítimas de violência doméstica nas delegacias de mulheres, às pessoas no IML, porque é um administrativo que auxilia nas necropsia, que auxilia nos rabecões, que auxilia no Instituto Médico Legal, na emissão de carteira de identidade, as pessoas focam muito no DETRAN, acredito que o servidor só está lá emitindo o CNH, mas não, ele está atuando, inclusive no interior do Estado, nós temos servidor que abre e fecha a delegacia. Na Cidade de Luz, por exemplo, nós temos uma analista que é a única mulher no município a realizar o atendimento de vítimas de violência sexual. Muitas vezes as pessoas têm o constrangimento de ir na delegacia onde só tem homens e relatar um abuso, relatar uma violência, e quem faz esse trabalho hoje é uma analista da Polícia Civil, que tem uma formação na área e acolhe essas mulheres. Então, o que está em curso na Assembleia, a PL 29 e 24, se ela for aprovada nos moldes que ela se encontra, não só apenas vai extinguir e transformar esses cargos da Polícia Civil em uma carreira afeta às atividades de trânsito, na qual muitos não têm sequer conhecimento, como eu falei, nós temos analistas que são médicos, são dentistas e passarão a ser analistas de trânsito vinculados à nova autarquia. Se a ideia do governo é criar uma autarquia de trânsito, o certo seria que ele criasse os cargos vinculados a essa autarquia e abrisse concurso. E não criar timonhas jurídicas que o projeto propõe, na verdade, é pegar os servidores que são de carreiras, são servidores que fizeram concurso para a Polícia Civil, transformar eles em um cargo de trânsito pertencente à estrutura da CEPLAG e, posteriormente, o projeto prever a possibilidade de ceder esse mesmo servidor para a Polícia Civil. Ou seja, nós seremos servidores cedidos num órgão onde a gente fez concurso para eles. Não faz muito sentido. E o que a gente está lutando é justamente isso, evitar que se faça essa terceirização dos servidores efetivos. Se o governo deseja, se o governador deseja criar quadro de pessoal para trabalhar na autarquia, que crie cargo, que faça concurso. a população não pode ser prejudicada e muito menos o servidor. O projeto ainda, se não fosse o bastante essa transformação e extinção de cargos, ele ainda acarreta alguns prejuízos funcionais. Por exemplo, hoje nós temos um direito que foi conseguido nessa Assembleia Legislativa com muita luta, um direito de paridade que a gente tem e qualquer aumento de salário ou de reajuste de periflacionária que é concedido ao policial civil, nós também recebemos na mesma data e nos mesmos índices. Essa luta nossa foi por muitos anos esquecida. Ficarmos à mercê de uma política de Estado na hora que chegava para dar um aumento salarial ou uma recomposição, o Estado falava não, vocês são da segurança pública, vamos tratar em apartado. Quando chegava para dar um aumento para os servidores da segurança pública, eles falavam não, vocês são servidores administrativos, vocês não são policiais. Então, com muitos anos, cerca de 15 anos, nós ficamos com salários defasados e nessa transformação de cargo nós perderemos esse direito de paridade. Um outro ponto é que as carreiras administrativas da Polícia Civil, ao serem transformadas, os servidores deixarão de ter acesso ao hospital da Polícia Civil, à escola, à ordem de progresso e também deixarão de ter acesso a toda a infraestrutura de saúde, na qual quem empresta esse serviço somos nós, servidores administrativos. Então, o analista lá que é dentista, que é médico e trabalha no hospital da Polícia Civil, ele tem o direito de trabalhar lá, mas ele não tem o direito de consultar lá. Então, nós estamos falando de perdas de direitos que nós conquistamos a duras penas. um outro ponto também que nós batemos na tecla é acerca do... Nós já falamos aqui da perda do direito da paridade salarial, do acesso aos serviços de saúde, que nós também temos acesso e vamos perder, e a questão da tabela salarial. Hoje, o servidor analista da Polícia Civil, ele tem uma tabela de 40 horas, ele recebe uma remuneração condizente com a sua carga horária e no projeto há uma previsão de diminuir essa carga horária com a diminuição do salário. Então, a gente pede a sensibilidade dos senhores deputados para que levem essa pauta também aos outros deputados das outras comissões para que, quando forem deliberar eventualmente sobre a PL 2924, lembrem do servidor administrativo, ele não pode ser transformado, extinto e jogado uma vala comum que eles estão querendo, isso é uma terceirização, na verdade, de servidor público efetivo, estão adiantando a reforma administrativa de certo modo. Nós prestamos concurso para a Polícia Civil, querem nos transformar em um cargo de trânsito, afeta a ser plaga e nos ceder de volta. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, a sessão ela é sempre temporária, nós sabemos que o direito administrativo rege isso. E após esse prazo de sessão, o que o Estado vai fazer com esses dois mil servidores? aonde eles irão prestar serviço? Quem irá cobrir o serviço administrativo dentro da delegacia? O Estado vai contratar servidor administrativo? O policial vai fazer essa atividade? Ou seja, você prejudica não só a população que precisa daquele serviço, o policial vai ficar agora preocupado em fazer um trabalho administrativo em vez de estar na rua, que é o lugar do policial de investigar, mas ele vai estar atolado em serviços administrativos, serviços burocráticos, porque o Estado retirou aquele servidor que fazia aquele papel. E a gente também tem uma insegurança jurídica, a gente não sabe para onde que a gente vai, o que vai acontecer com a gente, que órgãos vão prestar serviço. Eu, quando prestei concurso, achei que ia ficar na Polícia Civil. Aí agora, depois de oito anos, estão querendo me transformar em técnico de trânsito. Então, o sindicato, só concluindo, eu sei que o tempo é limitado, eu já tenho até extrapolado, mas para concluir, eu peço então aos novos deputados, inclusive a deputada Leninha, que nos abrugue a bilhete dela, a deputada Beatriz Terqueira também, que já nos recebeu, e todos os outros deputados que possam ter uma sensibilidade a analisar o nosso projeto para que a gente faça as emendas necessárias, os requerimentos necessários, para que se evite a extinção e transformação desses cargos dos servidores administrativos da Polícia Civil. No mais, é isso, e eu agradeço a oportunidade, presidente. Obrigada, senhor Paulo, policial civil concursado. Indago a deputada Leninha, se ela quer fazer algum encaminhamento. Paulo, eu ouvi atentamente a sua etiva, nós temos acompanhado de perto esse dilema que se tornou essa gestão do governador Zema, de terceirizar todo o Estado. Quero dizer que pode contar com a Comissão de Direitos Humanos, pode contar com o deputado André de Jesus nessa luta por garantir a ampliação do serviço da Polícia Civil, dos policiais civis concursados. Essa lógica neoliberal querendo ser implantada, goela abaixo, no Estado de Minas Gerais, que é terceirizar todo o serviço, serviços essenciais, serviços que, previsto na Constituição, somente o Estado pode fazer, que é garantir a segurança, garantir que a legislação de trânsito seja executada. Quero dizer aqui que sou contra qualquer forma de terceirização que retira direitos de trabalhadores servidores concursados. Ter servidor concursado é a garantia de continuidade do serviço, é a garantia de serviço de qualidade, que as pessoas são formadas no processo. Então, é a concessão, a terceirização, é precarizar o serviço e quem perde com isso é o usuário, quem perde isso é os trabalhadores, quem perde com isso somos nós que precisamos muito que o serviço hoje feito pelo DETRAN, pela Polícia Civil, ele precisa cada vez mais alcançar mais e mais o nosso povo. Então, eu me coloco aqui à disposição, vamos, eu sugiro que a gente faça um requerimento pedindo mais informações ao governo do Estado de como ele pretende garantir o que é fundamental nesse momento, que é garantir o direito dos servidores concursados. Qual será o rumo, qual será o tratamento para os servidores que hoje são concursados e que estão já no Estado e tem garantia não só do trabalho, mas a garantia do serviço público e que o governador está descumprindo isso quando ele desconsidera que o concursado ele está coberto pelo estatuto do servidor. É o que você falou, Paulo, você tem toda a razão. O serviço público é a garantia não só de fixar o trabalhador, mas também de garantir que o serviço tenha continuidade e continuidade com qualidade. O servidor que fica atrelado ao serviço terceirizado, ele está sempre mudando o servidor. Isso atrapalha muito o serviço. Serviço como esse hoje prestado pelo Detran que é extremamente importante que garantia também a nossa segurança. Volto a indagar a deputada Leninha se ela quer contribuir com o encaminhamento. Gostaria, obrigada, presidente, eu queria cumprimentar o Paulo em nome dele e todos os policiais civis, principalmente os do administrativo. Essa casa tem recebido nos últimos dias representação de fato dos servidores da administração da Polícia Civil. Eu mesma recebi em Montes Claros uma equipe representando o regional. A partir de então temos diretamente ou através de nossa assessoria estabelecido um diálogo estreito com a categoria e encaminhamos a realização desse oitiva tão importante que agrega no processo de luta e de organização da categoria. Estamos falando do direito sagrado desses profissionais que não poderão ser violados, de sujeitos que não poderão ser silenciados ou ter seus pleitos negligenciados ou serem invisibilizados. São servidores concursados e as mudanças propostas pelo governo impactarão a vida dessas pessoas, trarão consequências e danos irreparáveis para a sociedade. Por isso, nós estamos falando que é importante dar voz aos servidores e servidoras que o governo faça essa escuta adequada da categoria. Parabenizo, de fato, os representantes dos profissionais por meio de suas lideranças que têm se movimentado de forma muito bem organizada para que os direitos da categoria não sejam violados e que essas mães e pais de famílias não sejam sacrificados com essa mudança que o governo está propondo. Ontem mesmo, dia 31, eu acompanhei lá na Comissão de Administração Pública onde realizou uma audiência pública com essa PEC e foram trazidos diversos representantes, porém os do governo não entraram no cerne da questão que a gente vai reforçar aqui novamente. O trabalho fantástico com qualidade só é possível por causa do bom desempenho da área meio em todos os espaços de atuação da Polícia Civil, não apenas o DETRAN, enfim, estamos falando da qualidade do serviço público onde os servidores têm com certeza tratado bem e a gente tem o serviço garantido. Há necessidade urgente de equilibrar os anseios da categoria com a sociedade. O governo Zema não pode, a seu bel prazer, impor essas mudanças com o olhar voltado apenas para o DETRAN, provocando estabilidade, desequilíbrio para o conjunto dos servidores da administração da Polícia Civil em sua totalidade. reforçamos os seguintes encaminhamentos, presidente, junto ao governo de Minas e as instituições que estão cuidando da pauta. A manutenção dos 2.924 servidores da administração nos quadros da Polícia Civil e sejam, portanto, incorporados na lei orgânica proposta pelo PLC 6521 sem perda de direito, com preservação de reajustes e recomposição salarial em sintonia com os benefícios das demais carreiras da Polícia Civil. Que os filhos e filhos dos servidores administrativos da Polícia Civil permaneçam também usufruindo dos direitos e benefícios adquiridos historicamente na garantia da sua educação, saúde e todos os demais direitos. Que se observe, presidente, a importância de valorizar a qualidade dos serviços públicos sem precarização provocada pela consequente terceirização. Esse debate está se iniciando na Assembleia. A audiência pública de ontem apontou que o debate vai continuar e nós na Comissão de Direitos Humanos estaremos enfileirados pela defesa dos direitos dos policiais administrativos para que eles permaneçam no quadro. Enfim, é importante a gente é importante a gente colocar em votação, mas é importante também, presidente, a gente perguntar só quem é contra e não votação nominal, né? E aí a gente segue juntas aí. Muito obrigada. Obrigada, deputada Leninha. Tenho acordo com os requerimentos de vossa excelência. Também tinha sugerido um requerimento, mas eu acho que os encaminhamentos que a senhora trouxe atendem. Então, eu vou colocar em votação os requerimentos, todos eles. Votação em... A votação dos requerimentos em bloco. Peço aí ainda atenção de vossa excelência. A deputada Andréa de Jesus subscreve e requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, à Mesa Estadual de Diálogo e Negociação Permanente com as Ocupações Urbanas e Rurais e Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais da Coab, cópia do relatório da visita técnica realizada pela Comissão de Direitos Humanos no dia 5 de agosto, à Ocupação Carolina Maria de Jesus em Belo Horizonte, para conhecimento e tomar providências. Requerimento também da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada a pedir de providência para a Procuradoria Geral do Ministério Público, solicitando que seja tomada providências cabíveis em face das violações de direitos dos indivíduos privados de liberdade no Presídio Drummond em Ribeirão das Neves, conforme verificada durante a visita a essa unidade prisional realizada no dia 18 de agosto. Requer a outra sim que seja anexada a essa solicitação a cópia do relatório da visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos ao Presídio e Dispetor José Martim Drummond em Ribeirão das Neves com a finalidade de verificar as condições da unidade prisional e possíveis violações de direitos humanos. Requerimento também da deputada Andréa Jesus que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Público SEJUSP a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG pedir de providências para que no escopo de suas respectivas competências revisem e complementem a composição do kit entregue aos indivíduos privados de liberdade no Presídio Drummond. Requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que seja realizada mutirão carcerário no Presídio Martim Drummond em Ribeirão das Neves que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública SEJUSP pedir de providência para que seja realizada por parte da Diretoria de Articulação e Atendimento Jurídico do Departamento Penitenciário mutirão carcerário em caráter prioritário no Presídio de Espetor José Martim Drummond em Ribeirão das Neves que seja encaminhada a Secretaria de Justiça SEJUSP a Secretaria de Saúde SES pedido de providência para que nos copos de competência consoante a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional e de Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que assegura assistência médica integral aos indivíduos privados de liberdade do Presídio Martim Drummond em Ribeirão das Neves e atendimento e atendimento medicamento transferência para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico dos acautelados na chamada ala forte sobretudo a imunização do Covid contra o Covid-19 que seja encaminhada a Controladoria Geral do Estado CGE pedir de providências para que acompanhe junto ao núcleo de correção administrativa no Cade todas as apurações sobre denúncias e maus tratos suportamente praticadas por policiais penais lotados no Presídio Martim Drummond Agora requerimentos de autoria da deputada Andréia Deputada Andréia Beatriz Serqueira e doutor Jean Freire Seja seja realizada audiência pública para debater a necessidade de criação de um protocolo de atendimento integral humanizado de qualidade para as mulheres em situação de violência no Vale do Mucuri com participação da Comissão de Direitos da Mulher dessa Casa Seja realizada requerimento da deputada Leninha e deputada Andréia Seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos suportadas por comunidades de Caraíba croatá sangradouro grande cameleira localizada na região norte de Minas Gerais Requerimento de Minas Gerais Seja realizada audiência pública para debater possíveis violações de direitos humanos na ocupação Isidora Helena Greco Rosa Leão Esperança Vitória correlacionadas a ausência de fornecimento de água energia elétrica além das dificuldades de acesso às políticas socioambientais assistenciais e de saúde passo a presidência a deputada Leninha para colocar os requerimentos em votação Obrigada Presidenta Em votação os requerimentos os deputados que são contrários favor se manifestar ao microfone Aprovados os requerimentos Passa a presidência a deputada Andréa de Jesus Requerimento do deputado Betão seja encaminhada ao chefe de estado do estado maior da polícia militar de Minas Gerais ao procurador geral de justiça do ministério público de Minas Gerais ao secretário de estado de justiça e segurança pública ao governador do estado pedindo informações sobre o outdoor instalado no município de Raul Soares convocando para manifestação no próximo dia 7 de setembro cujo o símbolo da polícia militar consta apoiado no movimento político seja realizada visita as comunidades da deputada Leninha que seja realizada visita às comunidades atingidas pelo empreendimento minerário Samson América Metais no município de Gramogol para averiguar e debater as violações de direitos impostos aos povos tradicionais e às agriculturas familiares requerimento da deputada Leninha seja realizada audiência pública debater os direitos humanos territoriais e socioambientais das comunidades quilombolas vazenteiras piscadores tradicionais de Curatá Gameleira Sangradouro Grande em votação dos requerimentos se manifestam no microfone os deputados que forem contrário à aprovação aprovados os requerimentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados a deputada Leninha deputada o deputado Marcos Marquinhos Lemos e a deputada Beatriz que aqui esteve e convida e determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos a presidência e a deputada Obrigado.